Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos chegando nos últimos dias, faltam apenas 13 dias para o término da campanha do lançamento da Academia Xadrez Brasil, são descontos exclusivos, benefícios exclusivos para os apoiadores de agora, para as pessoas que estão apoiando o projeto, vão ter esse benefício. Quais são esses benefícios? Descontos, então você tem a possibilidade de fazer assinaturas da academia com descontos, descontos de até 50%, você tem a possibilidade de fazer um plano ilimitado, vitalício, ou seja, esse lançamento é a única oportunidade que você vai ter de fazer a assinatura vitalícia, ou seja, para sempre você vai ser membro da Academia de Xadrez. Além disso, você tem também a possibilidade de participar de outros benefícios que a gente bolou junto, como aulas ao vivo que vão existir durante o mês de março, essas aulas ao vivo serão gravadas, tá bom pessoal? Então quem não puder estar ao vivo vai poder acessar depois via link, serão aulas aí só realmente para esses apoiadores aí da campanha, a gente vai ter também análise de partida, se você quiser jogar uma partida comigo e ter a partida analisada de forma privada para você aí, para os seus estudos também tem essa possibilidade, enfim, são vários benefícios, vários descontos, aproveitem, são realmente os últimos dias, a campanha está acabando, eu quero agradecer aqui todo mundo que está apoiando a Academia, o projeto, está sendo muito bacana realmente, provavelmente a campanha não vai chegar na meta que foi estabelecida, não tem problema tá gente? Não tem problema em relação a isso, a campanha ela não depende do atingimento aí da meta para acontecer, a Academia Xadrez Brasil será uma realidade, tá bom? A Academia Xadrez Brasil ela vai ser lançada no mês de maio, tá bom gente? Então aí no comecinho de maio a gente vai ter ela funcionando efetivamente aí já com os cursos, já tudo certinho para a evolução, tá bom? São várias categorias que vão existir na Academia Xadrez Brasil, desde quem quer aprender regra, o básico, aberturas também, intermediário, avançado, temas estratégicos, finais, táticos, partidas acompanhadas aí de mestres, aí dependendo do plano, no plano ilimitado você também vai ter acesso aos vídeos, a palestra, serão conteúdos que serão atualizados aí toda semana, tá bom? Então conteúdos novos aí onde vocês vão poder interagir, inclusive serão eventos ao vivo e que ficarão registrados também para quando você quiser assistir, tá bom? Beleza gente? Se você ainda tiver alguma dúvida, me avisa, me manda um e-mail, tá bom? Entre em contato aí comigo, eu vou ter o maior prazer do mundo em esclarecer e vamos embora gente, vamos para frente, a Academia Xadrez Brasil já é uma realidade, independente aí como eu falei do atingimento da meta, ela já está sendo tocada para frente, então é claro que se tivesse o atingimento da meta, a gente poderia ter aí features diferentes, uma gamificação aí da academia e tudo mais, por exemplo com achievements, com tudo isso que é uma tendência moderna, poderia ter aplicativo aí tudo para celular e tal, mas não tem problema, a gente não chegando aí na meta, a gente deixa isso para depois, conforme a gente for tendo mais inscritos na academia, mais assinantes, a gente pode ir construindo isso no futuro, tá bom? Então, aí possivelmente também a gente pode fazer uma nova campanha mais para frente para isso, para gamificação, para novas features, para aplicativo, enfim, isso tudo vai acontecer no tempo certo, só depende de nós. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção, um grande abraço aí para todos e até a próxima, pessoal, valeu!